Vidago perde em casa frente ao Mirandela por duas bolas a zero e complica as contas da manutenção. No jogo inaugural da 20ª jornada do Campeonato de Portugal Série A, o Vidago de Vítor Gamito, atual nono classificado, recebeu o Mirandela que ocupa a 3ª posição da tabela classificativa para o verdadeiro derby transmontano. A jogar em casa e sedento de pontos, o Vidago não entrou bem no jogo e foi o conjunto de Rui Borges quem chamou a si a iniciativa do jogo e se adiantou no marcador ainda antes do 4º de hora numa grande penalidade que Moti converteu. O golo despertou o conjunto da Vila Termal para o jogo, mas a finalização não estava apurada. Depois do descanso, a toada do jogo manteve-se, mas o Mirandela deu a machadada final nas aspirações dos da casa logo aos 58 minutos, quando o Aliu deu o melhor seguimento a uma excelente jogada do flanco direito do Mirandela. A perder, o Vidago, para quem só a vitória interessava, foi à procura do prejuízo, mas nunca conseguiu ter a lucidez suficiente para fazer a diferença. Com este triunfo fora de portas, o Mirandela manteve o 3º lugar e tem praticamente assegurada a promoção à 3ª Liga da próxima temporada, enquanto que o Vidago continua em 9º lugar, mas com as contas bem mais complicadas na luta pela manutenção no Campeonato de Portugal.